E aí galera, tudo bem com vocês? É com Delta Games na área, aqui é o Edu. Bom galera, como eu já havia comentado em um outro vídeo, quando o nosso canal chegasse a mil inscritos eu iria mostrar para vocês o meu setup. E já passamos inclusive dos mil inscritos, né? Então, muito obrigado por você que se inscreveu, você que gosta dos vídeos, deixa seu curtir e tudo mais. Valeu! Vocês são foda, entendeu? Então é isso galera, eu vou mostrar para vocês aí onde eu faço as minhas gameplays, onde eu edito meus vídeos, faço meus tutoriais, entendeu? E também já vou pedir aí já de começo para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu curtir. Deixe seu curtir logo, se não me engano aqui embaixo, acho que é aqui, né? Deixe seu curtir aí e também seu comentário, beleza? E é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos ver onde que eu faço as minhas coisas, hein? Bora lá! Beleza então galera, bom, aqui então como vocês podem ver, é o meu cenário, né? A parede que aparece atrás aí, no caso aí das Facecam, né? Dos vídeos que tem aí, são esses quadros aqui que aparecem, né? Tem o do GTA, tem o do Minecraft, o do Tomb Raider. Então esses são os meus quadros, né? Eu gosto mais desse do GTA. Enfim, é o, vamos digamos assim, que é o meu cenário. Bom, ali tem o meu violão, quase não mexo muito nele, entendeu? Eu não sei tocar muito, eu só dou umas arranhadas, né? Como a turma fala. Aqui meu guarda-roupa e tal, nada demais, tem uma bagunça ali em cima. A porta aqui de entrada do meu quarto. Bom, e vamos começar aqui pelo setup. Deixa eu mostrar ele um pouquinho de longe assim, para vocês verem como ele é. Bom, vou começar aqui desde o começo. Aqui eu tenho esse abajur, né? Um abajur daqueles que a gente compra em lojinha. Ele tem esse papel aqui que eu coloquei só para dar uma quebrada na luz, não ficar aquela luz muito forte, né? Aqui eu tenho a chave do meu carro, tá ali. Tem esse papelzinho redondo aqui que eu uso para colocar copo em cima. E aqui eu tenho dois monitores. Esse monitor aqui é de 22 polegadas, se eu não me engano, é da Samsung. O modelo dele é o S22C300. E tenho esse aqui que é o da LG. É um Flatron, é um IPS234. Os dois monitores são muito bons, né? O meu monitor principal é esse aqui, de 24 polegadas, da LG. Eu tenho também essa webcam aqui, galera, que é a Logitech. Ela, eu não lembro o modelo dela, mas ela filma em HD, né? 720 linhas. E é uma webcam muito boa. Assim, para quem está começando, é uma webcam básica. Temos aqui alguns pendrive, cartão de memória e tal. Essa palheta ali para tocar violão. E as caixinhas de som minhas são essas duas aqui, da Multilaser. O meu teclado, galera, é esse da InfoKit. É esse teclado aqui que eu uso. É um teclado sem fio. Tem também esse mouse também, que é sem fio. Na verdade, ele vem junto com o teclado, né? Eu gosto desse teclado mais por ele ser sem fio. Para ficar mais limpo aí a minha mesa, né? E tem também essa tablet aqui, essa tablet de desenhar, da Wacom. Também uma tablet muito boa, faz tempo que eu tenho ela. Muito boa para desenhar. Esse é o meu microfone, né? Que eu uso aqui para fazer as gameplays e tal. Tem esse braço articulado aqui, né? Que eu comprei na internet. E eu não lembro agora qual que é a marca desse microfone. Mas é um microfone também muito bom, custo-benefício. Para quem quer começar um canal aí e quiser uma qualidade de áudio boa. Esse é um bom microfone. Eu recomendo com certeza. Ele não é USB, ele é aquele P2, se eu não me engano. Bom, aqui galera, como vocês podem ver, tem esse mini tripé aqui. Para pôr celular ou câmera. E tem aqui a minha placa de captura, que é a Avermedia LGP Lite. Ou Lite, não sei. É com ela que eu capturo aí o sinal do Xbox. Tem ali uma extensão e tal. Eu estive ali. E aqui meu Xbox One. É onde eu jogo os meus games aí, né? Os jogos que eu tenho do canal. E todos, a maioria, todos jogados aqui. Aqui eu tenho também esse boneco do Iron Man. Gosto bastante, né? Sou bastante fan do Homem de Ferro. E essa aqui, galera, é a minha TV. Que eu uso para jogar o Xbox. É uma TV da Samsung. Não lembro o nome dela agora. O Xbox agora. Tá achando que eu tô falando com ele. Xbox, desative. Pronto. Resolveu. E aqui eu tenho alguns jogos do Xbox One. Tenho aqui também alguns do Playstation 3. Eu tinha o Playstation 3, mas eu vendi. E esses jogos ficaram aqui. Tem também esse Civilization, né? Que é de PC. E o The Sims 4. Mas não está instalado no meu PC. Tem ali o Creeper, né? Tem esse notebook aqui. Que eu não uso mais ele. Raramente eu ligo ele. Então, eu deixei ele aqui, mas não tô usando mais. Esse tripé que eu tava usando ali no começo do vídeo. Tenho esse controle aqui. É das luzes de LED, né? Que eu coloquei aqui na minha mesa. Como vocês podem ver, ela vai mudando de cor. Então, eu tenho essas LEDs aqui. E eu controlo aqui. Por esse controle aqui. E essa caneca aqui que eu não... Se eu ganhei ou se eu comprei. Enfim, deixo ela aí. Às vezes eu tomo chá, café nela e tal. Vou mostrar pra vocês o meu... O meu PC. O meu PC, o gabinete dele não é um gabinete gay, né? Tem bastante fio ali, espalhado ali. Bagunça de fio. Tenho ali um Ubi, né? Acho que é Ubi que fala. Que tem várias USB lá no fundo. Esse teclado e esse mouse em cima. É um teclado e um mouse da Microsoft. Eu deixo ele ligado aí. Caso dê pau no outro teclado e no mouse. Então, eu uso ele. Se caso der problema. O meu PC, ele é um AMD FX 8120. Ele é oito núcleos, né? Oito processadores. Ou seja, ele... Pelo que eu sei, ele equivale a um i7, mais ou menos. Tem uma placa aí de vídeo. Também é uma placa... Não é uma... É uma plaquinha já antiga, já, galera. É uma placa GTX 550 Ti. É uma plaquinha fraca, né? Mas é... Pra mim, editar meus vídeos, ela tá que tá aguentando. Mas eu pretendo futuramente trocar essa placa de vídeo. Esse meu PC, ele tem um Tera e meio de memória. E 12 gigas de RAM. A placa de... A placa mãe dele, eu não lembro qual que é. Tenho esses dois baldes aqui que eu fui no cinema, né? Existiu o Guerra Civil e os Vingadores. Eu acabei comprando esses baldes aqui. Balde de pipoca. Bom, aqui, como vocês podem ver, também tem essa cadeira aqui. Não é uma cadeira gamer, nada, né? Mas ela é uma cadeira comum. Uma cadeira que... Ela é comum pra você poder... É uma cadeira de computador, né? Não é uma cadeira especial. Bom, aqui embaixo eu tenho alguma bagunça aqui, né? Tem essa caixa aqui com um monte de treco e tal. Tem a caixa aqui do Xbox, a caixa do teclado ali. Esse fone que eu uso aí pra gravar, né? Os vídeos, acabo usando esse fone aqui. Essa é a marca dele, ó. É Boas. E aqui, no caso, o número dele. BQ9700. Entendeu? É um fone... Razoável, né? Tal. Barato. Acho que eu paguei 70 reais na Santa Efigênia. Então, é um headset... É mais ou menos, entendeu? Pra quem vai começar, dá pra quebrar o galho. Bom, galera. Aqui em cima... Deixa eu ver se consigo mostrar. Sem reflexo. Tem esse quadro do Homem de Ferro, né? Como eu falei pra vocês, sou fã bastante do Homem de Ferro. Tem esse quadro ali do meu canal. Ali em cima tem aquele globinho de luz. Que às vezes eu ligo ele. Coloquei ele ali mais pra ficar ali só. Não uso tanto. Deixa eu abrir de novo, então, aqui. O ângulo pra vocês poderem ver. Minha mesa, né? É uma mesa em L. Não mandei fazer. Comprei. Ela, na verdade, ela era dessa cor. Aliás, ela é dessa cor aqui, ó. Isso que vocês estão vendo embaixo é a controladora dos LEDs. Bom, a mesa ela é dessa cor. Mas, como eu tinha um papel aí de envelopar carro sobrando, aí eu envelopei o tampo dela, né? No caso, a parte de cima tá toda envelopada de branco. E ali é onde eu durmo, né? Minha cama, tem os meus criados mudo. Tem a minha TV que eu uso pra assistir TV, né? Assistir TV, assistir filme, enfim. Essa é a TV que eu uso. É uma TV de 42 polegadas da LG 3D e tal. E tem o Home Theater. Tem o meu som ali. O Blu-ray fica lá embaixo. Enfim, aqui é onde eu durmo e aqui é onde eu jogo. Bom, galera. Acho que não tem mais coisas pra mostrar. Então, este é o meu setup. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica, vocês deixem aí no comentário que eu vou tentar responder. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.